Amo café da manhã, mas não posso comer glúten. Me ajuda? Claro, mas não é por isso que você vai deixar de fazer e comer as receitas tudo gostoso. E vamos começar com o pãozinho, que é um clássico de quase todo café da manhã. E pra esse tipo de massa mais estruturada e que precisa de tempo pra crescer, eu tô usando a farinha Mix Premium Chá Sem Glúten. Ó, e não tem nada de complicado aqui nessa receita, e não precisa misturar aquele monte de farinha diferente na hora de fazer. Pode usar essa aqui que é sucesso. O pão fica fofinho, cresce bem e dá pra comer quentinho só com manteiga. Dá pra fazer um sanduíche, um misto quente, é você que decide. Calma que ainda não acabou. Eu também fiz esse clássico bolo com cobertura de chocolate. Aqui eu usei a farinha Mix Prático Chá Sem Glúten, que é ótima para fazer bolo, panqueca e muito mais coisas. Então ó, já deu pra ver que não falta, é receita boa pra você que não pode comer glúten. E o melhor, tudo de maneira prática. Café da manhã é uma das melhores horas do dia. E com os mixes de farinha sem glúten e chá, todo mundo pode comer bem. Agora só falta passar um cafezinho, ó, que é sucesso.